TITI TREINANDO O GALO com a equipe deles também, então chega de enrolação, vamos começar esse vídeo vamos falar um pouquinho do Atlético e do Tite que está na cidade de Praga para o compromisso da seleção brasileira contra a República Tcheca no dia de amanhã o técnico Tite falou sobre uma relação com o Atlético Mineiro clube que está comemorando 111 anos de sua fundação hoje considerado um dos melhores técnicos do Brasil e do mundo o Tite esteve no galo durante a temporada de 2005 mas não deixou uma boa impressão na equipe perguntado sobre o aniversário do galo o treinador não escondeu a sua mágoa pelo trabalho ruim e admitiu que o clube é o primeiro que lhe vem à mente se tivesse que retornar para alguma equipe que já passou eu tenho na minha carreira não sei quantas equipes mais de 1200 jogos se tivesse na carreira toda que voltar a um local porque não tenho feito um bom trabalho como gostaria de ter feito é a equipe do Atlético ao Atlético desejo meu respeito, meu reconhecimento as pessoas que trabalhei lá dentro do clube são de mais alto nível isso me fez ter respeito e carinho muito grande pelo clube disse Tite essa não foi a primeira vez que Tite comentou sobre a sua mágoa por não ter contribuído melhor quando esteve na equipe do galo quando esteve em Belo Horizonte para os jogos da seleção ou para observar atletas o treinador já havia falado sobre ter ficado em débito com o clube ovnegro a passagem de Tite pelo galo desculpem, durou poucos meses na temporada de 2005 em 21 oportunidades o treinador só conseguiu 4 vitórias e acabando demitido no ano em que a equipe foi rebaixada para a Série B do Campeonato Brasileiro apesar do fracasso vale lembrar que o treinador também não tinha aquela bagagem que apresenta hoje naquela época seu maior e único título de grande expressão era a Copa do Brasil com o Grêmio em 2001 não tive o que gostaria de ter não estou falando de títulos estou falando de sequência de trabalho de condução de trabalho e também de processo não estou falando de resultado final tem certos trabalhos que valem muito mais a pena do que um título o Atlético me deu respeito as pessoas, o clube e a entidade fica meu abraço ao Levir e que seja externado ao Atlético todo completou o treinador da nossa Seleção Brasileira então o Tite demonstrando aquele certo receio de não ter feito um bom trabalho na equipe do Galo todo o clube que ele passou ele foi muito vitorioso na equipe do Corinthians no Grêmio ele ganhou títulos na equipe do Corinthians fez um trabalho que levou ele a Seleção Brasileira levou ele onde ele está hoje e ele disse que ele tem uma certa mágoa um certo ressentimento e um certo receio com essa passagem que ele teve pelo Atlético que não foi uma passagem boa se eu não me engano foram 21 jogos foram 4 vitórias alguns empates foram 11 derrotas então o Tite não fez um bom trabalho na equipe do Atlético e ele disse que se possível se fosse voltar alguma equipe que ele já treinou seria o Atlético agora pensa comigo galera do Atlético massa atleticana imagina só o Tite treinando a equipe do Galo mano o que não seria essa equipe do Atlético sendo comandada pelo técnico Tite velho o Atlético tem uma equipe muito boa uma equipe excelente já disse em vários vídeos aqui do canal agora imagina o técnico Tite treinando essa equipe do Galo mano o que não seria essa equipe do Atlético mano ganharia muita coisa até sem palavras pra falar o Levir é um excelente técnico toda a equipe gostaria de ter o Levir no comando da equipe mas Tite é Tite o cara fez um trabalho excelente no Corinthians o que levou ele pra seleção brasileira e ele disse que se tivesse a oportunidade algum dia de retornar à equipe do Galo ele retornaria com o maior prazer e gostaria de fazer um trabalho muito melhor do que ele fez na sua primeira passagem agora fica aí a pergunta pros atleticanos você atleticano gostaria que o Tite retornasse à equipe do Galo? deixa nos comentários aí o que você acha sobre isso se você gostaria de ver o Tite treinando a equipe do Atlético e é isso aí galera o vídeo vai encerrando aqui espero que você tenha curtido se você curtiu não esqueça de deixar aquele like marotaço e lembrando que se você é novo por aqui já se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma das notificações aqui do nosso canal um grande abraço a todos espinho meu Deus